Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Vintandar. Quero apresentar para vocês este apartamento localizado aqui em Canoas, na Rua Lopes Trovão. Aqui você pode ver a sala, olha aí, apartamento novo, muito bem conservado. Deixa eu mostrar a vista para vocês aqui. Olha aí, a vista do condomínio. Muito próximo aqui a Ubra, vou mostrar para vocês ali, tem um dos cômodos que a gente enxerga a universidade. Olha aí. Vou continuar aqui o nosso tour. Aqui nós temos o banheiro, ali tem a pia sanitária, box de vidro, chuveiro elétrico lá ao fundo. São dois dormitórios no total. Aqui nós temos o primeiro dormitório. Olha aí. Muito bonito o acabamento do piso. Aqui a gente tem a vista do condomínio. Muito bem iluminado, muito bem ventilado. Lá o fundo que eu falei para vocês, a Ubra. Então lá o fundo da universidade, muito próximo mesmo. Fácil acesso pelo trem Zurb aqui. Pela BR-116 também, muito fácil acesso. Aqui nós temos o segundo dormitório. Olha aí. Deixa eu mostrar a vista para vocês aqui desse dormitório. A gente só conseguiu abrir a janela. E aí, muito bem ventilado, muito bem iluminado. Posição solar excelente aqui. Vou mostrar para vocês a cozinha e a área de serviço. Aqui nós temos a pia. Lá o fundo nós temos o tanque. Espaço para máquina de lavar. Gás encanado aqui, gás central. Ali, aqui a gente tem a vista do condomínio. Em outro ângulo para vocês ver. É um apartamento novo, bem conservado, bem cuidado. Então é isso aí, pessoal. Se você tiver interesse nesse imóvel, agende uma visita com um dos nossos corretores e venha você também fazer parte do quinto andar.